O Biratã me convidou para falar um pouco sobre migração para Android para vocês, porque eu sou um cara que migrou recentemente, estou trabalhando com Android tem quase dois anos, e eu trabalhava antes disso há sete anos com back-end e web. Então, eu trabalhava firme e forte só com isso, e fazer essa mudança é uma coisa que não é uma coisa que a gente faz meio que do dia para a noite. Então, bom, eu sou o Eduardo Guchau, sou desenvolvedor desde 2007, meio que organizei a minha experiência de uma sequenciazinha, só para ficar um pouco mais claro, então comecei fazendo aplicações desktop, comecei com Delphi, depois fui para o Windows Forms, com o VB.NET, C Sharp, depois comecei a trabalhar com aplicações web e sites, então, JavaScript, JQuery, Angular, Knockout, esses vários frameworks que a gente conhece. Comecei a trabalhar também fazendo APIs REST, fui para processos back-end e agora trabalho com aplicações mobile. Próximo, por favor. Então, no geral, as tecnologias que eu estava acostumado a lidar no dia a dia era principalmente o Windows, então eu trabalhava com o Windows e trabalhava com isso. Trabalhei, então, com o Windows Forms, AspNet MVC, Web Forms, todos os AspNets do Aspão também fiz algumas coisas, AspNet Web API, Console Applications, Windows Services, todo esse tipo de coisa. E agora, com o Android, usando Java, Android Studio, Gradle e outras coisas que eu vou falar um pouco para vocês aqui. Então, o papo aqui, na verdade, a ideia é mostrar qual foi o meu processo de migração, como eu avaliei isso tudo, quais passos eu tomei, fazer um paralelo com quem trabalha com essas coisas, quais ferramentas usava e vai usar, se, de repente, começar a trabalhar com Android, e aí, se a gente tiver um tempinho, a gente bate um papo para quem quiser, tá? Próximo. Bom, o que me levou a fazer essa mudança? Eu estava um pouco frustrado já, né? Então, trabalhando, eu sempre gostei, eu comecei a trabalhar com computação por conta do que você conseguia fazer com a computação. Então, assim, o resultado final do usuário sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, você entregava um sistema, o cara pirava, Nossa, olha que interface bonita, olha que rápido, olha o que eu consigo. Puts, antes eu demorava dois dias para fazer, agora eu faço isso em 15 minutos. Puts, valeu. Então, isso era o que me motivava. E aí, trabalhando com essas tecnologias, eu já estava meio cansado um pouco disso, porque eu não via muita mudança. Eu gostava muito, então, de UI, de velocidade, beleza, flexibilidade da minha aplicação. Durante muito tempo, e ainda gosto muito, participo dos eventos ligados à web, então, fui, posso me considerar um militante de web e padrões, então, estava sempre em W3C, BrasilJS, TDC, continuo participando, adoro, mas essa questão da web, por ser uma coisa multi, então, depende da implementação de APIs novas por todos os vendors, então, Microsoft com IE, Google com Chrome, Apple com Safari, e esses vários outros que a gente conhece, então, sempre foi uma coisa que caminhou em uma velocidade meio lenta, então, saiu uma API nova, você, mas não funciona em tal, não funciona em tal. Então, muitas vezes, isso impedia a gente de usar. Então, isso era uma coisa que era um pouco frustrante. E aí, eu sentia meio que a mesma coisa na parte de back-end, então, você tinha bastante evolução, mas essa evolução, ela sempre estava ligada à performance e à produtividade, não saiam coisas novas. Então, para quem trabalha com .NET, então, você tinha lá acesso a dados, aí começou a DOA .NET purão, aí lançaram o Link to Sequel, aí lançaram o Entity Framework, foram lançando várias coisas, mas, no fim da história, eram todas formas de fazer a mesma coisa que você já fazia. Então, aquilo lá, eu falei, putz, e agora? Qual vai ser o próximo jeito de fazer um acesso num banco de dados SQL? Então, você, putz. E aí, a sensação era, pô, estou sempre atrás, né? Bom, e aí eu falei, bom, acho que talvez mudar de plataforma seja uma coisa boa, e aí eu falei, putz, mas mudar de plataforma é uma mudança bem grande, então, no caso, estava avaliando essa parte de Android, falei, é mudar de sistema operacional, é mudar de ferramental, é mudar de linguagem, então, é mudar de todo o ecossistema que está em torno daquela aplicação, então, é um trabalho bem grande. Então, vai exigir um esforço muito grande, consequentemente, você tem que estar muito certo de que aquilo é um bom negócio, né? E aí, bom, eu fui dar uma olhada numa plataforma. Então, quando eu particularmente escolho uma plataforma para trabalhar, dedicar meu tempo mesmo, então, não é só a tecnologia, né? Às vezes, a gente que trabalha com tecnologia, olha a linguagem, nossa, isso aqui é muito melhor do que tal, entendeu? Só que, na verdade, a plataforma, ela envolve várias coisas, né? Então, as APIs daquela plataforma, o que dá para fazer com isso? Então, você tem rede, você tem acesso a dados, você tem os componentes visuais, você tem uma série de outras coisas, integrações. A comunidade, que é uma coisa muito importante, que a gente aqui é a comunidade, né? Então, a gente que faz um ambiente crescer ou diminuir, apostar naquilo, a gente e as empresas, que é normalmente quem paga a gente, né? Então, isso tudo é muito importante, saber quanta grana realmente está entrando naquele mercado para a gente poder realmente participar daquilo, né? Então, os frameworks, se é, até baguncei ali, então, MVC, MVVM, Clean Architecture, vários que já existem aí há muitos anos, o acesso daquela tecnologia, né? Então, quanto custa? Ah, beleza, vou trabalhar com iOS, preciso comprar um Mac. Você tem dinheiro para comprar um Mac? Não tem, então, não vou trabalhar com iOS. É meio que pré-requisito, né? Então, são coisas para você considerar. E mesmo para a empresa. Então, se você, de repente, tem uma empresa e vai querer usar uma determinada tecnologia, quanto custa isso? Tem licença para pagar? Preciso trocar minhas máquinas? Como funciona isso tudo? E o mercado, então? Quem está interessado em pagar por aquilo? Quais são os potenciais clientes? E aí, então, como você acha que vai evoluir aquilo? Putz, isso aqui vai crescer muito ou não? Já está meio parado. E aí, assim, não querendo, obviamente, eu fiz uma avaliação das duas plataformas que eu estava acostumado a trabalhar, né? Ainda gosto, ainda trabalho, mas não quero gerar atrito com vocês, vou passar rapidinho aqui. Então, a minha análise de web, certo? Então, surgem novas APIs, só que a evolução é lenta justamente por conta dessa mudança, dessa implementação pelos vendors nos browsers, né? Então, sai sempre coisa, mas você está sempre naquilo, sempre trabalhando com retrocompatibilidade, usar XIM para fazer tal coisa, né? Então, a comunidade é excelente, o pessoal super humilde, super colaborativo, ajuda mesmo. A primeira vez que eu participei do BrasilJS foi um negócio fantástico, abriu a minha cabeça de um jeito muito bom, recomendo quem nunca participou, né? Então, vários frameworks, a evolução é insana, como o André, quem estava aqui na palestra dele, falou, não tem framework pulando todo dia, tem coisa nova, né? Então, chega a ser até difícil a gente acompanhar com esse monte de mudança, né? O acesso grátis, então, se você quiser montar, você monta um Linux, um Apache e tudo mais, você desenvolve sem pagar nada, né? As ferramentas são muito boas, né? Então, você tem Sublime, você tem WebStorm, eu particularmente gosto muito do WebStorm, mas é pago, então, você consegue trabalhar sem ter que tirar um real do bolso, por assim dizer. E o mercado é gigantesco, porque todo mundo acessa a web, né? Então, não importa se você está no telefone, se você está num PC, você vai acessar a web, então, ainda é uma plataforma com potencial muito grande. Mas a evolução, ela é nessa pegada lenta por conta dessa implementação. O back-end, então, é o que eu falei, certo? Evoluindo devagar, mesmo só produtividade, com novos frameworks, a comunidade também é muito forte, ela replica muito o conteúdo que vem de fora, e tem crescido bastante, na época que eu trabalhava bastante com isso, não era tão forte, porque ainda não tinha Slack, esse tipo de coisa, para o pessoal se ajudar. O custo, dependendo da plataforma, é alto, então, para quem trabalha com Windows, sabe que tem que pagar licença de servidor, tem tudo isso daí. A ferramental evolui bastante, então, sempre com foco na produtividade, mas o mercado, na minha visão, estava meio parado, então, são meio que as mesmas empresas que já estão aí há muitos anos, não tem muita vaga nova surgindo, é sempre troca de profissional, não é um mercado em crescimento. Então, eu coloquei que é um potencial de evolução um pouco baixo. Bom, e aí, smart devices, né? Eu comecei a dar uma olhada, falei, bom, smart device, coloquei smart device por quê? Porque não é só telefone, né? A gente tem palestras hoje, durante o dia, sobre IoT, a gente sabe que tem TV, a gente sabe que esses sistemas operacionais para smartphones, hoje, são sistemas operacionais de smart devices, né? Então, é um negócio que eu falei, ah, deixa eu ver, e as APIs? Bom, aí, falei, pô, você tem GPS, você tem Bluetooth, você tem câmera, você tem touchscreen, você tem GPU, você tem OPGL, NFC, giroscópio, mil sensores, e eu falei, pô, esse negócio na parte de API já me ganhou, porque, putz, o que não dá para a gente fazer com esse monte de coisa que tem disponível em um smart device, né? E aí, passando, então, por aquela análise, APIs já me ganhou, certo? Frameworks, eu vi que tinha bastante coisa para teste, então, você tem expresso, para quem quer trabalhar, de repente, com JavaScript, você tem Ionic, para quem está acostumado com Microsoft, tem Xamarin, então, vários frameworks, comunidade também sensacional, já tem mais de duas mil pessoas no Slack do Android DevBR, quem não participa, recomenda entrar lá, está todo mundo lá, a gente conversa muito, o acesso é de baixíssimo custo, então, é quase grátis, eu vou falar mais para o finalzinho porque é quase grátis, né? Então, ainda está evoluindo muitas ferramentas também, bastante produtividade, o mercado gigantesco e em crescimento, novas empresas surgindo, novos negócios, todo mundo provavelmente conhece, Airbnb, tudo isso são coisas novas crescendo tanto fora quanto dentro do Brasil, né? E aí, esse número aí foi um número que me chamou muita atenção, né? Então, um bilhão de devices é o volume, certo? De devices disponível que todo mundo usando. E o mais interessante é que para quem trabalha já está mexendo um pouco com isso, sabe que agora o boom da vez é a busca do próximo bilhão, né? Então, o potencial é de mais de cinco bilhões e agora as grandes empresas estão todas trabalhando e incentivando técnicas e tecnologias para a gente conseguir alcançar esse próximo bilhão que está, na maior parte, em países emergentes como o Brasil, Índia e vários outros, né? Então, é um mercado que ainda está explodindo. Próximo. E aí, bom, você fala, vou mudar, então, de área. Mas, putz, eu tenho experiência aqui X anos com isso, né, velho? Quem vai me contratar se eu nunca fiz um aplicativo Android? Putz, isso, de repente, não é para mim, é para quem está chegando agora, tal. Então, para mim, uma surpresa muito boa foi que, um pouco diferente do que eu vivia, que era a valorização das empresas que contratam baseado no seu tempo de experiência, há quantos anos de experiência você tem com isso? Quantos anos de... Em que empresa você trabalhou? Entendeu? Eu achei um mercado que pede coisas diferentes, né? Então, a valorização é por trabalho realizado, é a experiência realmente no que você fez. Então, o pessoal quer ver o seu GitHub, o pessoal quer ver os seus aplicativos publicados, depois começa a entrar essa parte, ah, de quanto tempo você trabalha com isso, né? Então, aí você fala, putz, interessante isso, mas como é que eu faço para fazer essa mudança? Aí encontrei também essa parte de você fazer bastante freela, tem bastante freela disponível, tem bastante vaga de trabalho remoto, então, por exemplo, lá no Android dev.br, a gente tem um GitHub de vagas, então, se você entrar lá, você coloca uma tag de remoto, muita gente pedindo remoto, então, isso tudo me motivou, falei, meu, dá para entrar nesse mercado, mesmo trabalhando com uma outra tecnologia, se eu me esforçar, eu consigo entrar nesse mercado, faço meus appzinhos aqui, não é nada de vou fazer um Facebook novo, vou fazer um aplicativo para poder falar, olha, o cara sabe usar a câmera, olha, o cara sabe usar o GPS, olha que interface bonita que o cara fez, entendeu? Isso tudo é, na verdade, o seu currículo, não é aquele seu currículo, trabalhei na empresa tal, trabalhei na empresa tal, tipo, caiu por terra, e ainda mais, você tem o mercado mundial, que também foi uma coisa que eu não via trabalhando com essas coisas, então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, comecei a receber contato de fora também, comecei a ver vagas, por exemplo, mercado América do Norte, Canadá, puta que lá merda, é vaga sim, demais, para quem tiver com coragem, é praticamente isso, é contratado, conheço casos de gente que conseguiu ser contratado em 20 dias, o cara mudou de país, mal sabe a língua, e o cara já foi contratado, o negócio tem que estar bombando mesmo, bom, beleza, bom, aí a minha lógica foi a seguinte, eu sei JavaScript, chtml, css, tenho uma experiência aí, sucesso, tem frameworks, tem ferramentas aí para fazer aplicativo com esse tipo de coisa, vou que vou, algumas delas que estão listadas aqui, não existiam ainda na época que comecei a estudar, então, o meu primeiro caso foi pegar Apache Córdoba, fui lá, gastei um tempo, montei meu aplicativo, fui lá, gerei ele, e epic fail, velho, foi um negócio assim, frustrante, falei, nossa cara, meu, que bosta de aplicativo, né, performance horrível, tela horrível, tudo horrível, falei, nossa, preciso entender o que está acontecendo aqui, para mim foi, foi um bloqueio, então, não sei, quem aqui já tentou fazer isso, e teve essa mesma sensação de frustração, tem uma galera aqui que compartilha o meu sentimento, valeu, hein, então, eu fui estudar esse negócio, e qual foi o meu processo? Meu processo foi, fazer dois cursos de Android no Corsera, que me tomaram em torno de três meses, estudavam uma horinha por dia, bati um papo com o meu gestor lá da empresa, que já tinha um time mobile rolando, né, e aí, bom, com esses dois cursos, eu entendi como é que funcionava o Android, ah, o porquê que de repente o HTML, JavaScript não era de repente a melhor escolha para o que eu queria fazer, né, esse tipo de coisa. E aí, bom, existia um time lá mobile com quatro desenvolvedores Android, dois iOS, quando surgiu a oportunidade de eu sair, ou, de eu sair, de eu entrar, a maioria deles saíram por outras razões, né, não eu, assim espero, e, bom, e aí eu comecei a trabalhar com o Android, trabalhei um mês com uma pessoa que já cuidava do aplicativo e essa pessoa saiu, então, de repente, o time mobile era eu, né, e aí, eu trabalho, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu trabalho no grupo Minha Vida, né, então, a gente tem alguns aplicativos, é uma empresa que faz produtos digitais para a saúde, né, então, tem dois aplicativos que são super populares que a gente cuida, que é o Diet Saúde, o Tecno Nutri, quem aqui já ouviu falar desses aplicativos? Ó, que legal, então, e aí, de repente, eu tinha lá um aplicativo Android com 300 mil usuários no dia a dia na responsa, e aí começou o desafio. Bom, então, vamos, agora a minha ideia é fazer, então, um paralelo, a gente falar um pouco sobre o Android, o que, de repente, vocês estão acostumados a lidar, o que muda na tecnologia, quais são as ferramentas e tudo mais. então, vamos lá. Bom, então, a primeira coisa, entender o que é um Android e o que mais é interessante é que a análise do Android, nome que eles escolheram, tem tudo a ver realmente para como funciona a plataforma, né, então, o que acontece? O Android, ele é uma super pessoa eletrônica, né, então, se vocês pararem para pensar, como vocês usam o aplicativo? Vocês estão lá usando o seu telefone, você abre o seu aplicativo, daqui a pouco vem uma mensagem, são notificações, você troca de aplicativo, daqui a pouco você vai para o WhatsApp, daqui a pouco você olha o e-mail, e aí você volta, então, é um ciclo muito louco se você parar para pensar, e de repente acaba a sua bateria, cai a sua internet, e aí, esse é o cenário que você tem que pensar quando você está desenvolvendo o mobile, certo? Então, você tem tudo isso para acontecer enquanto o seu aplicativo está rodando, mais outros detalhes. Então, por exemplo, pensando como um Android, vamos imaginar que você fosse um Android, então, se você, como pessoa, ficar com todos os sensores ligados, você fica cansadão, então, você está vidradão lá, está ouvindo, está olhando, está pensando, tudo isso te cansa, cansa a gente e cansa o seu telefone também, acaba a bateria dele. Então, pensou demais, fica cansado também, o que significa? Fazer muita CPU, você fica lá processando direto, fazendo mil coisas, você consome toda a bateria do device. se você olhar tudo o tempo todo também, então, a parte de avisos ajuda muito, que eu vou explicar um pouco mais para frente, o seu aplicativo, ele vive dentro de um mundo que é o Android, então, você está, na verdade, compartilhando recursos com todo mundo, então, você não pode ir lá e falar, não, é meu aqui, esse disco é meu, só meu, entendeu? Porque está todo mundo acessando, porque você está trocando de aplicativo o tempo todo, então, você tem que soltar os recursos e tal para conseguir fazer a coisa funcionar. O dinheiro é limitado, como é para a gente, também é para o celular, dinheiro eu chamei de energia, chamei de rede, seus dados, seu plano lá, dá claro, dá vivo lá, consome rapidinho se eu fizer uma besteira no aplicativo. Então, são todas as coisas para você pensar quando você está fazendo o seu aplicativo. Isso não é um cenário que a gente tem quando faz aplicação web ou desktop, porque o cara está conectado na energia lá e é infinito. A rede dele é muito mais estável, a energia normalmente não acaba, então, seu aplicativo tem bastante memória, então, é bem diferente, você está em um ambiente muito mais restrito, então, seu código tem que ser muito bom, muito otimizado. Então, você precisa ser eficiente e inteligente para poder se manter vivo. Acho que é mais ou menos como é para a vida da gente também. Próximo. bom, então, e aí o desafio principal da plataforma é resiliência, performance, certo? Então, você tem vários Android, provavelmente, quem usa Android aqui? Quase todo mundo. Então, a gente sabe, tem gente aqui que tem KitKat, tem gente aqui que tem Marshmallow, tem gente aqui que tem Lollipop, tem gente aqui que tem Jelly Bean, então, tem vários tipos de device, várias versões de Android com vários tamanhos de tela, recursos, câmera melhor, câmera pior, tudo isso para a gente lidar. Então, recursos variáveis, provavelmente, alguém tem um celular top aqui com 2 GB de memória, o outro tem um celular aqui mais modesto, com 512 de memória, a sua avó, então, tem aquele lá que cedeu quando você trocou, sua avó, de coração, essa porcaria que eu não quero mais. Então, esse tipo de coisa. você tem rede intermitente, telas com qualidades diferentes, você tem a comunicação entre apps, porque a essência do Android é você ter vários aplicativos fazendo uma função diferente. Então, não sei se vocês perceberam, vou imaginar que vocês estão no Facebook. Então, vocês abriram o Facebook, querem tirar uma foto. Quando você tira uma foto, aquela câmera não é do Facebook, aquela câmera é um outro aplicativo. Então, aí você quer compartilhar, aí o que você faz? abre um outro aplicativo de compartilhar. Então, o Android, ele funciona assim, a gente sempre passando mensagens e cada um, cada aplicativo melhor naquilo, fazendo aquele trabalho para você. Então, isso é um cenário que também não existe nas plataformas que eu trabalhei, que foi o que eu mostrei aqui para vocês. Bom, e aí você tem a fragmentação. Existem 12 versões do Android até hoje lançadas. O Nougat, que é o último que acabou de sair, praticamente ninguém tem, mas a gente tem que lidar com isso tudo quando você está trabalhando com o Android. Então, essa é uma tabela que eu tirei do site do developers falando um pouco da distribuição, da distribuição do Android. Então, você vê que ainda tem bastante gente usando as outras versões do Android e você tem que lidar com isso tudo. quem já trabalhou com o IE6 ou IE7 sabe que talvez tenha tido essa emoção quando eu falei disso tudo. Eu falei, ih, velho, não quero esse negócio não. Que noho, né, meu? Bom, e aí, bom, o Google dá uma ajudinha para a gente. Então, por exemplo, em vez da gente ter que ficar fazendo mil códigos para poder manter a compatibilidade ou fazer alguma coisa funcionar como deveria por conta da falta de uma API, ele disponibiliza, por exemplo, a Support Libraries. Então, são bibliotecas que elas fazem todo esse trabalho para a gente. Então, a gente faz um código só e ele, na verdade, gera o código apropriado dependendo da versão do Android. Então, isso aí já livrou a dor de cabeça para a gente. E aí, você tem, por exemplo, outras APIs também, por exemplo, lidar com dados de sensores é uma coisa bem bruta. Então, você não tem lá um objetozinho localização. Toma aqui latitude, longitude, esse tipo de coisa. Então, quando você conecta num sensor do device e ele vai te dando um monte de dado lá, você tem que se virar para saber o que é aquilo lá. Então, e aí eles disponibilizam, por exemplo, algumas Libs que ajudam, então, você trabalhar isso. Então, ele faz esse trabalho para a gente, por exemplo, e retorna um objeto de localização mastigadinho para a gente poder usar. Então, você tem a Geofence, você quer saber, então, se a pessoa saiu dentro de um espaço que você esperava que ela tivesse dentro. E aí, se você vai fazer aplicativos, por exemplo, para Google Play, você tem os Google Play Services. Aquilo ali, na verdade, disponibiliza uma série de serviços para o seu aplicativo. Então, você quer cobrar, de repente, porque você fez um aplicativo, você fez um jogo, quer liberar um pacotinho lá, uma tela nova, um personagem novo. Você pode cobrar ali, então, você tem toda a parte de pagamento pronta para você usar. A Google Play em si já faz toda a divulgação e distribuição do seu aplicativo sem te cobrar nada. A Infra também está lá para você. Então, você tem uma série de ajudas aí para você realmente colocar seu aplicativo no mercado e, de repente, ganhar uma grana, de repente, montar a sua empresa, esse tipo de coisa. Bom, vamos, então, agora passar um pouco pelo Android mesmo. Então, o Android, o que ele é? Ele é um Linux customizado. está ali um Linux kernel, certo? E aí, a gente tem as bibliotecas padrão que acessam o sistema operacional mesmo purão. E aí, você tem o Android Runtime, que é onde roda mesmo o seu aplicativo. Se você parar para pensar, tudo o que você usa no seu Android é um aplicativo. Você abre configurações, é um aplicativo. Certo? Você abre lá, o cara que mostra os ícones para você é um aplicativo. É um aplicativo do tipo launcher. Então, tudo é aplicativo. Tudo esse cara roda, então, no Android Runtime. E aí, você tem o Application Framework, que é o que te dá acesso a todos os recursos do sistema operacional. Certo? E aí, lá em cima, está o que eu falei para você, a parte de aplicativos. Contatos, telefone, navegador, tudo mais. Bom, uma coisa que é bem importante quando a gente está trabalhando com a plataforma é o modelo de threading. Esse é o... muda o jeito de trabalhar. Então, por exemplo, quem trabalha com web, eu peguei aqui o exemplo do V8, que é o motor do Chrome e o motor do Node. Certo? Então, para quem trabalha com web, você tem, na verdade, uma thread só. Certo? Então, ele trabalha lá com o Event Loop, né? Então, você basicamente, você tem uma thread que fica viva ali o tempo todo, executando o seu código, né? E isso, por si só, é uma estabilidade, assim, maravilhosa para quem trabalha com web. Quantas pessoas já usaram o aplicativo que você estava usando e, de repente, esse aplicativo parou, morreu? Essa não é uma experiência que a gente vê acontecer com web, por exemplo. Enquanto a sua aba está aberta lá, seu aplicativo está rodando, né? Então, não acontece esse tipo de coisa. Você não tem que lidar com esse cenário de, ah, está rodando uma coisa numa thread aqui, um código aqui, um outro código rodando numa outra thread, e os dois têm que se conversar. Então, o V8 e o Event Loop cuidam tudo disso para a gente. O que a gente faz é colocar o nosso código, coloca um callback lá, faz uma chamada, o sistema operacional no core trata essa parte de thread e retorna para a gente. Então, mamão, né? Para não falar que não tem multi-thread no browser, por exemplo, obviamente quem faz aqui faz aplicações com AJAX, esse tipo de coisa que já está batido, né? Então, o jeito de você trabalhar com multi-thread no browser é você fazer um XMLHTP request, fazer o AJAX, tem o Web Workers, tem agora o que está bombando, o Service Workers, mas a gente cai no mesmo cenário lá de não ter implementado em várias versões do navegador, né? Então, essa é uma forma de trabalhar com multi-thread, mas ainda assim o modelo de JavaScript via callback ajuda bastante esse tipo de coisa, né? Para quem trabalha com back-end, AspNet, por exemplo, já é um cenário um pouco diferente, você tem ali o multi-threading, né? Então, o multi-threading, ele está ali, você tem basicamente cada sua aplicação é um worker process, né? E aí, se você precisar fazer alguma coisa em várias threads diferentes, você vai lá, tem o thread pool, então você cria uma thread nova, certo? Executa aquele código, ele volta quando ele terminar de executar para o seu código principal e ali vai embora. Então, normalmente o desafio é processar aquela requisição o mais rápido possível, né? Para poder manter o servidor em pé e rodando. E aí, por exemplo, quem usa .NET e usa C Sharp, existe o A5 Wait, que eu chamei ali de Save Lives, porque é um cara, para quem já fez isso na mão, sabe que é o inferno. Dá muito pau, né? Você esquece um negócio, é um dado que você precisava que não voltou na thread, várias coisas, e aí você coloca lá Await, o cara faz toda essa magia para você, né? Então, pega o estado do seu código que está chamando ele, salva, executa o outro código, na outra thread volta, restaura o estado, volta o resultado e aí continua executando o seu código. Isso daí é muito trabalho que, no caso, o C Sharp, .NET ajuda a gente a trabalhar. E no Android? Bom, eu tirei essa foto aqui que é como funciona a base do processo do Android. Muito similar a um processo back-end, então você tem ali o processo principal que é o zigoto, zigote ali, certo? Então, o que esse cara faz? Como você não tem memória, vontade e tudo mais, ele faz um fork de um processo base do Android. Então, ele guarda referências para todas as APIs bases do Android, leva para o seu processo novo que é o seu aplicativo, então, e aí ele olha a API do seu aplicativo, que é o seu arquivo de manifesto, vai lá, olha qual que é o seu main e inicia a sua activity principal, certo? E daí, então, ele tem esse processo rodando o seu aplicativo. Quando o seu aplicativo saiu de uso, por exemplo, ou o usuário matou ou foi para outro aplicativo, para tudo, vai para o outro aplicativo. Então, também é um cenário que a gente não está acostumado com essas outras plataformas, certo? Então, o seu código, ele pausa e volta ou morre numa forma muito mais dinâmica do que esses outros tipos de plataforma. Então, só para você entender, você estava ali, o cara estava fazendo um uso do seu aplicativo lá, clicou para abrir uma lista, que foi fazer uma request e tal, nesse meio tempo, ele foi lá e mudou para o WhatsApp. Já era, seu código parou e aí o usuário pode voltar ou não. Então, isso tudo significa o quê? Que você tem que salvar, você tem que parar o que estava fazendo, você tem que fazer todas essas coisas porque não necessariamente o seu aplicativo vai continuar rodando. Se de repente você queria mudar uma view e o usuário mudou, foi para outro aplicativo, sua view morreu. Então, se você tentar acessar, no reference, entendeu? E aí vai dar pau. E isso é uma coisa muito importante da gente pensar quando você vai para o Android, porque não tem isso nem na web e normalmente com, se você está trabalhando com back-end, você não mexe com UI e tal, você não tem muito esse tipo de coisa. Então, fazendo o mesmo paralelo, a gente tem aqui um app e um processo, também você tem múltiplas threads, você também tem um thread pool, mas você não tem o Async ou o Edge do C Sharp. Você está trabalhando com Java veia, colar Java 6, tem que fazer o threading na mão. Tem algumas classes que ajudam muito a trabalhar com esse tipo de coisa, que é um render, message queue, Async e task, mas você é que controla isso na mão. Então, você tem que checar se o objeto está lá ainda, se não está para a thread que estava rodando, tudo isso tem que fazer na mão. Bom, e aí falando dos componentes bases do Android, então você tem basicamente o quê? Você tem a Activity, que é a sua tela, basicamente ele funciona no modelo de ViewController, certo? Então, você monta lá o seu XML, que é como se fosse o seu HTML, você pega a sua Activity, que é o seu ViewController, que você pode chamar, pode fazer um paralelo como se fosse o seu DOM, então quando você vai lá e dá um set content view, a sua Activity, ela vai lá e cria todos os objetos, então é mais ou menos o que o browser faz para você quando ele cria o DOM e permite você acessar. É a mesma coisa, até para ficar tão claro isso, por exemplo, na web, o que é mais comum fazer? Se você trabalha na unha lá, document.get é element by ID, certo? Na Activity, você tem lá, find view by ID, então você tem uma ideia do quão paralelo realmente são essas coisas. Então você tem Services, Services é um, é uma forma de você executar realmente como se fosse um serviço fora da sua tela, que vai continuar rodando ali, independente da sua tela estar ali ou não, depende de muitas coisas que você pode fazer. Existem os Broadcast Receivers, que é a forma de você justamente captar a comunicação entre outras threads e até o seu sistema operacional. Então vamos imaginar que você está ali, também provavelmente vocês devem ter passado, então você estava ali mexendo no seu aplicativo, pum, caiu a internet, aí popou alguma coisa lá, sem internet. Então é um modelo bem orientado a callback, então como é que você faz isso? Você vai lá e registra um callback, que eles chamaram de Broadcast Receiver, que é quando cair a internet, chama esse código aí, certo? Esse código está ligado ali na sua tela, e aí você tem esse callback, você vai lá e mostra. E aí você tem a parte de Content Resolvers, Content Providers, que é a forma de você acessar dados do seu aplicativo e se quiser disponibilizar até para outros aplicativos. Então vamos imaginar que você tem dois aplicativos bombando aí na loja e você quer usar os dados de um com o outro. Existe uma forma de fazer isso e é com Content Providers, então como se fosse o seu banco de dados, que pode ser público ou privado para o sistema operacional, certo? E aí a parte de abrir vários apps, executar cada componente do Android, você usa através de Intents, então, que eles te colocaram de intenção, então, de uma atividade que você vai lá e coloca, então, o que tem que acontecer, e aí, por exemplo, se tiver vários aplicativos que sabem lidar com isso, ele vai lá e mostra para você. Então, por exemplo, se você tem dois aplicativos de câmera no seu device, ele vai lá e mostra qual você quer usar, entendeu? Então, e é assim que você inicia cada componente do Android, criando uma Intent e executando ela, e aí o Android vai gerenciando isso para você, inclusive dentro do seu próprio aplicativo, certo? Então, se você quer começar uma tela nova, você não vai lá e chama essa tela, você vai lá e cria uma Intent para aquela tela. Bom, e aí, simplificando, uma aplicação bem bruta para vocês entenderem, funcionaria de uma forma mais ou menos assim. Então, você tem a sua tela, acessa dados, faz alguma coisa usando o seu Content Provider, Content Resolver, e aí você, quando tiver concluída essa atividade, você vai lá e fala de novo com a sua tela usando um Broadcast Receiver, certo? Você mesmo fala via Broadcast ou o sistema operacional fala com você também via Broadcast, Beleza? Bom, e aí, que formas você tem para poder fazer acesso a dados? Então, você tem Shared Preferences e o SQL lá também. Então, o Shared Preferences é basicamente um arquivo XML que você pode usar lá, que ele guarda chave e valor, fica salvo num ambiente seguro ali do seu aplicativo, certo? você pode usar então como seu modelo de dados e pode usar o SQLite também, que é um modelo SQL super comum, só que ele é uma versão de SQL para dispositivos móveis, então é uma coisa bem crua ali e tal, não tem muita função, tipos, por exemplo, não tem varchar, nvarchar, só tem um tipo text. Ah, tem date? Não, não tem date, tem que salvar como texto também, entendeu? Então, são detalhes para você lidar quando você está trabalhando com dados no Android. Dá para trabalhar com o NoSQL também, vai ter uma palestra hoje também, não é nativo do Android, mas existem bibliotecas como, por exemplo, o Realm, que facilita muito trabalhar com dados no Android, mas tem as suas peculiaridades também. E aí, existe uma ferramenta que eu vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco, que é o Stato do Facebook, que ajuda muito a gente lidar com esses dados no Android. 15, isso é louco. Bom, ferramental, trabalha com Visual Studio, Sublime, Chrome Dev Tools. No Android, por acaso, é Android Studio e Chrome Dev Tools também. Muito interessante, vou mostrar rapidinho para vocês aqui como não está funcionando a bancada, eu vou correr aqui para a mesa do meu amigo. Só para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, então, por exemplo, não está mostrando? para quem está acostumado a trabalhar com Chrome Dev Tools, quando você usa a biblioteca Stato, ele cria um servidorzinho dentro do seu aplicativo Android, certo? E aí, ele vai lá e monta para você um modelo de dados do mesmo jeito que você está trabalhando com aplicação web. Então, por exemplo, quando você cria um shared preferences, ele coloca aqui no seu local storage os arquivos XMLs que existem dentro desse aplicativo aqui, certo? Então, por exemplo, e aí eu consigo ver todos os dados aqui, interagir, excluir, adicionar, tudo direitinho, isso aqui facilita muito o dia a dia, né? E aí a parte de SQL está aqui no WebSQL, certo? Então, você tem aqui os seus bancos de dados, você tem aqui as suas tabelas, e aí, se você quiser, você ainda consegue fazer aqui o seu SQL marotinho aqui. Ô, caceta. Tá não, tranquilo. Bom, beleza. Então, esse cara aqui já ajuda muito trabalhar com Android, quem quer migrar de web e tal, esse cara aqui já é uma boa, uma boa entrada, né? Para não ter que aprender todo um ferramental novo. Deixa eu ver aqui, o que mais? Bom, falando então de arquiteturas, né? Então, assim, no Android não existem frameworks de padrões pré-estabelecidos. A gente que monta a nossa arquitetura lá, né? Então, não é igual você instala um AspNet MVC, vai lá, cria as pastinhas, model, view, controller, aí você cria lá um objeto do tipo controller, tudo direitinho. Só que, todos esses padrões que vocês estão acostumados a lidar são conceitos, não são classes, né? Então, o que acontece? Você pode montar esse tipo de padrão no Android também, na sua organização do projeto, na forma de lidar com o código, né? E esses são, por exemplo, os padrões mais populares no Android. Então, tem gente que cuida do aplicativo usando MVC, tem gente que usa MVP, tem gente que usa MVVM, e tem gente que usa Clean Architecture. Eu uso Clean Architecture, que eu vou mostrar rapidinho para vocês. Então, para quem trabalha principalmente back-end, isso não é... Quem nunca viu esse slide aqui? E quem já viu? Então, isso é uma coisa comum, certo? O aplicativo Android é do mesmo jeito, Então, o jeito que você faz back-end é muito parecido também, a maneira de estruturar a arquitetura do seu aplicativo. Então, você pode organizar lá usando um repositório, e aí você faz a implementação usando SQL, usa um chard de preference, estrutura lá seus objetos purões, colocando todo o seu domínio lá, e aí a parte de manipulação de UI mesmo, você usa com MVP, só para organizar mesmo o seu código. Cria lá um presenter, cria lá uma view, e cria lá, então, o seu modelo de dados. é tão simples quanto que vocês já estão acostumados. Testabilidade. Testabilidade, então, eu lidava no... A testabilidade, você tem basicamente dois tipos para simplificar, que é testar a sua UI, que na web, a gente normalmente usa muito Selenium, eu usava Selenium, quando era aplicação Windows, eu usava Microsoft Test Manager, e no Android, a gente usa Expresso. Eu preparei algumas demos para mostrar para vocês, mas, infelizmente, não vai dar tempo, mas eu tenho um vídeo específico só disso, uma palestra que eu fiz no Google Campus, então, se vocês entrarem no meu Twitter lá, vocês podem assistir, é muito legal. E aí, a parte de Unit Testing, você tem, no Microsoft, você usa MS Test, normalmente, no browser, você usa Jasmine, usa Karma, e no Android, você usa Moquito e JUnit, que é, na verdade, o que o pessoal usa muito com Java, porque, como é Java puro, você usa o que tem no Java. Essa é uma das grandes vantagens, até imagino que seja uma das razões do pessoal que fez o Android ter escolhido o Java, por causa do mercado gigantesco, milhões de bibliotecas, milhões de pessoas, tudo isso daí. Bom, então, o Expresso em si, ele é organizado em várias libs para determinados tipos de teste que você quer fazer, então, você tem o Core ali para poder testar UI, você tem essa Contrib para poder testar determinados tipos de componentes visuais, Handcrest é uma libra utilitária para te ajudar a selecionar essas views, e aí você tem a parte web, por exemplo, você quer fazer um aplicativo, mas tem parte telas web que você vai colocar lá para poder evoluir o seu aplicativo, você faz isso com web views, e web view também tem a parte de teste com web views. E esse último aqui é a parte para você poder trabalhar com idling. Bom, Hermetic Environment, bom, eu falei para vocês que essa parte de Android é bem desafiadora por causa que o ambiente varia muito, então, rede, disco, recursos do aparelho, então, quando você vai rodar o seu teste, se você rodar o seu aplicativo direto com esse ambiente, vai dar pau demais, seu teste não vai rodar, porque uma hora não vai ter internet, uma hora não vai ter disco, então, para poder fazer esse tipo de coisa, vocês precisam dar uma olhada na parte de Hermetic Environment, que é você cria um ambiente todo simulado, que essa minha palestra aí mostra um pouco, então, você cria um ambiente restrito, tudo funcionando direitinho, tem técnicas para isso, e aí, quando você rodar os seus testes, sempre passa, porque aí você não depende de rede, não depende daquele retorno do seu web service direitinho. É uma coisa bem importante essa parte de testes, a gente não precisa falar, então, por exemplo, isso é um relatório da Google Play, falando que, se a gente parar para dar uma olhada, vê que 92% dos problemas de review que as pessoas falam está ligado à estabilidade, é código dando pau, então, você tem que aprender a fazer teste para poder trabalhar com o Android. Performance. Normalmente, quando a gente quer olhar a performance da nossa aplicação na web, a gente usa o Chrome DevTools, certo? Então, vai lá, usa um profiler para poder analisar o que está bombando, quanto tempo está demorando e tal, dar uma olhada na parte de rede, que requisições que estão demorando, tudo mais direitinho. Quem trabalha com o Windows, então, tem essa ferramenta dentro do Visual Studio que mostra para você, então, quanto está consumindo a sua aplicação, quanta memória, uso de CPU, os seus eventos. E no Android, a gente tem alguma coisa muito similar a isso daqui. Que, obviamente, eu tenho que correr aqui de novo para mostrar para vocês. vocês têm esse cara aqui que permite você também fazer a mesma análise do seu aplicativo dentro do Android Studio. Então, eu tenho um aplicativo rodando aqui que vai ficar difícil mostrar para vocês. Mas, ele está logando aqui. Então, você vai executando o seu aplicativo, ele vai mostrando aqui os seus picos de alocação de memória, uso de CPU e tal, e esse cara aqui ajuda você a identificar problemas no seu aplicativo. Oh, caceta. Está meio corrido. Nosso tempo está curto e eu não consigo chegar no meu PPT. Oh, meu Deus do céu. Está aí. Bom, distribuição. Basicamente, quando você cria um aplicativo Android, o resultado do seu aplicativo é um pacote, que é um APK. por exemplo, na web não é tão comum a gente usar esse modelo de pacotes, pelo menos eu não usava muito, só quando era aplicação web mesmo de fazer o depoio, por exemplo, para o meu servidor, gerar um zipzinho com todos os assets e tal, e no Android a gente usa, ele gera, o Android Studio, se você fizer na mão, ele gera um APK, que é isso que a gente instala na máquina da pessoa. E como é que a gente distribui isso? A gente distribui isso normalmente, se você trabalha para clientes finais, não via loja, você entrega o APK para o seu cliente final, certo? Para quem trabalha com loja, você tem, na verdade, as várias lojas por plataforma, então Motorola tem uma loja, Samsung tem uma loja, a Amazon tem uma loja, que são todos aplicativos, e a mais popular é a Google Play. A Google Play, aqui cai então para o começo da palestra, por que que não é gratuito? Se você quiser distribuir seu aplicativo via Google Play, você precisa ter um cadastro, uma conta, que custa 25 dólares, paga uma vez só na vida inteira, e aí, esse cara, a Google Play, como loja, ela integra, na verdade, vários serviços, não é só você pegar o seu APK, colocar lá e o usuário ver, então você tem, na verdade, vários serviços, você tem a integração com a ferramenta de testes deles, então se o seu aplicativo tem lá os testes programados, quando você sobe o seu APK, ele vai lá e roda os testes para você e manda para você o resultado dos testes, então o modelo de distribuição é bem diferente de quem trabalha com web, normalmente você vai lá, faz o depósito da sua aplicação para o servidor e pronto, está lá. No caso do Android, é muito similar de aplicações desktop, então você tem, na verdade, você pode usar vários canais de distribuição, você pode subir o seu Alpha, subir o seu Beta ou até chegar em produção, então eu costumo fazer uma análise que é muito mais parecida com o modelo de videogame do que com realmente esses outros tipos de aplicação, então você coloca lá e o usuário faz o download, isso gera, na verdade, uma outra complexidade, que é lidar com várias versões do seu aplicativo na loja, então, você vai lá, sobe uma versão, a pessoa baixa, vai lá e você, putz, tinha um bug, tem uma coisa nova, você vai lá e sobe, umas pessoas atualizam, outras não, certo? Então o que acontece? você tem que lidar com isso, você tem que planejar suas releases, você não pode ficar alterando, sobe, alterando, sobe, daqui a pouco você vai ter 50 versões para lidar, erro pulando lá, entendeu? O pessoal comentando na loja, xingando para caramba, então isso muda o jeito de pensar quando você vai fazer releases do seu aplicativo, bem mais lento comparado com o web, por exemplo, e aí, por exemplo, você tem a parte de gestão da loja, porque, na verdade, você para para pensar, a loja é tipo um Facebook, sua empresa vai lá, cria uma página, certo? Você vai lá, coloca prints do seu aplicativo, tudo direitinho, e o pessoal olha lá, se gostar, baixa o aplicativo, então é uma loja, e aí a Google Play, ela tem ferramentas lá para ajudar você a conquistar, então, esse usuário, então você pode fazer teste AB, por exemplo, de textos e imagens para poder ver o que agrada mais o pessoal, você tem as estatísticas para ver quantas pessoas estão baixando, quando elas baixam, quem está desinstalando mais, quem não está desinstalando, tem tudo isso ali disponível para você poder analisar a qualidade e o resultado do seu aplicativo. Bom, aqui, na verdade, tem o que eu acabei de falar para vocês, então, bem diferente, uma coisa essencial, então, é a qualidade do seu aplicativo, porque se ele não tiver muita qualidade, você vai subir ele na loja, vai dar pau para caramba, você vai ganhar review para caramba, vai ganhar uma estrelinha, bastante comentário negativo, e aí, para recuperar isso, demora demais, demora demais, então, você não pode abrir mão da qualidade na hora de subir o seu APK para a loja. Então, essa é a Google Play, certo? Então, aqui é onde a gente sobe o nosso APK, então, você vê ali, você tem um canal de alfa testing, beta testing e production, o que é legal, que a parte de beta testing, não sei se vocês já viram, mas a loja tem uma opção lá, você fala, eu quero ser beta tester desse aplicativo aqui, então, quando você coloca um aplicativo aqui, só quem é beta tester recebe essa versão, então, isso ajuda muito você a criar um aplicativo de qualidade, porque a galera engajada são esses caras aqui, entendeu? O cara vai lá, te dá muito feedback e é excelente. Monitoramento, beleza, então, fiz meu aplicativo, subi, e agora? Será que está indo bem? Será que está indo mal? Na web, normalmente, o que a gente faz? Eu usava muito o Google Analytics, ainda uso, e uso também nos aplicativos, então, aí você olha lá, se está bombando, quantas pessoas estão acessando, qual é o tempo de carregamento da página, quais são os principais gargalos, tudo direitinho, né? Quando a gente está falando de uma aplicação servidor, eu, particularmente, usava New Relic. Quem é que usa New Relic para fazer servidor? Ou usa outro tipo de ferramenta? Então, para a parte servidor mesmo, eu, então, trabalhava muito com o New Relic, então, ali a gente consegue ver quais são as rotinas que estão executando, que está dando mais problema, qual que é o tempo que demora para elas executar, entendeu? Onde acontecem os picos, isso ajuda muito a gente a entender qual é o problema da nossa aplicação servidor, certo? Quando a gente vai falar de Android, existem várias ferramentas, a que eu mais gosto e uso é o Crashlytics. Então, o Crashlytics, ele é tipo um New Relic. Então, lá você tem o volume, por exemplo, de pessoas que estão usando o seu aplicativo, então, ali você tem 698 mil pessoas, usam mensalmente, ali diariamente 200 mil pessoas, quantas estão usando, estão trabalhando com crash, sem crash nenhum no aplicativo, quantas sessões, tudo direitinho, e dali você consegue, então, entrar no problema que está acontecendo. Esses números aqui, eles são macros, então, de todas as versões do seu aplicativo na loja. Você consegue ver para cada versão o que está acontecendo, mas isso aqui te dá uma visão geral, e isso é muito importante. Por quê? Como você tem várias versões do seu aplicativo rodando, uma versão ruim arregaça todas as outras boas, entendeu? Então, novamente, essa parte de qualidade é essencial na vida do desenvolvedor Android. Bom, eu tinha algumas coisas para mostrar mais, mas, infelizmente, a gente não está com tempo, muita calma nessa hora, dá um rollback aí. Então, a gente passou aqui, no geral, fez uma análise da plataforma, o potencial de mercado, certo? Ver que o mindset de desenvolvimento é muito diferente, o ambiente é mais restrito, tem muito mais recurso, mas, ao mesmo tempo, é um cara muito restrito e muito dinâmico para a gente lidar, e a sua aplicação tem que lidar com isso. O modelo de threading é bem diferente também, o que demanda um trabalho de programação diferente. A gente deu uma olhada, então, nos processos e componentes bases do Android e no processo de build e publicação. Não sei como é que... A gente tem alguns minutinhos, então, agora sim, a gente pode abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Você disse que, quando você começou a programar para Android, você fez dois cursos no Cursera. Se você fosse iniciar hoje para aprender a programar para mobile, sei lá, o que você recomendaria estudar, cursos, os caminhos que você tomaria para chegar mais rápido? Olha, o caminho que eu recomendo é o mesmo que eu fiz. hoje existem outras plataformas de ensino também, como, por exemplo, o da Udacity, que é o oficial do Google e tudo mais. Mas eu acho que, quando você vai aprender e estudar uma plataforma, é importante você gostar, você ter um ali... Realmente, se dar bem com a plataforma, com o modelo de ensino deles e tudo mais. Eu, particularmente, tentei Udacity, não gostei. Não serviu para mim, entendeu? A minha esposa, que está aqui na frente também, ela está fazendo o curso de Android Basic, concluindo o Android Basic do Udacity, que é gratuito, e ela está gostando muito. Então, cada um, cada um. Os melhores que eu conheço são o do Corsera e o da Udacity. Tem o Udemy, outras plataformas, mas esses dois são os que eu mais recomendo, porque eu já usei mesmo. O Udemy, gosto muito, fiz outros cursos, mas não de Android ainda, então não tenho como recomendar. Os do Corsera, eles são interessantes porque eles te ensinam o core do Android, como é que funciona, tipo, essa parte de threading, componente, o que pode dar pau, sensores e tal. Já os cursos da Udacity, eles estão mais, eles estão no modelo mais orientado a a componente visual, é um negócio que ele caminha num ritmo um pouquinho mais devagar. Eu, particularmente, como já desenvolvo há muitos anos, não tenho muita paciência para isso, entendeu? Olha, um texte view, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Então, eu, particularmente, recomendo o Corsera para quem está numa pegada mais frenética, entendeu? Quem quer aprender mais do zero, não está tão acostumado, talvez o Udacity sirva melhor. Mais alguma? Bom, então é isso. Próximo. Obrigado, né? Para todo mundo que pôde participar aqui, quem quiser fazer contato comigo, estou no Twitter, estou no LinkedIn, Facebook, tem algumas palestras que estão lá no meu SlideShare, essa daqui também está, então, quem quiser depois usar esse material, já está disponível lá para vocês, GitHub também, sou o Cuxas lá no GitHub, e também sou o Cuxas lá no Android DevBR. Estou sempre lá, todo dia, quem quiser falar comigo, estou disponível. É isso aí, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.